Olá pessoas, o meu nome é Rebeca Cavalcante e sejam super bem-vindos ao meu canal. Eu trouxe pra vocês o creme de pentear e a gelatina da linha da Magic Beauty, que é a linha Curly Crush. Então é uma linha toda voltada para cabelos cacheados e em transição. O creme de pentear dessa linha, ele é um creme de pentear e ele também é um ativador de cachos e ele promete nutrição, maciez, brilho e definição pro cabelo. Já a bonita aqui, a gelatina, que ela é bonita mesmo, vocês vão entender porquê. Ela promete ser uma modeladora e ser ótima aí pras misturinhas. Então se você precisar misturar a gelatina com o creme na mão, ela é pra esse tipo de misturinha que a gente faz na hora de definir o cabelo. Sem contar que ela promete também trazer volume e definição e ainda assim deixar o cabelo leve e sem efeito umidificado. As embalagens, né gente? As embalagens são bem fofinhas. Ela tem uma identidade bem clean, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma identidade visual bem bonita que eu gosto bastante com esses efeitos e destaques em verniz. E também tem a informação necessária. Não é muita informação, não é pouca informação. É aquela informação ali no ponto. Na composição do creme de pentear a gente encontra como ativo principal o óleo de coco e a manteiga de karité. Mas a gente também vai achar outros ativos que são o óleo de semente de girassol, o óleo de abacate, o óleo de semente de macadâmia, azeite de oliva, óleo de argã, óleo de semente de linho e a goma arábica que ajuda aí a formar uma película de proteção no cabelo. Então são vários, vários óleos. E eu acredito que esses óleos todos vão trazer essa promessa aí do produto que é a promessa de nutrição pro cabelo. É legal falar pra vocês também que é um produto, é um creme de pentear que tem proteção térmica. Já na composição da gelatina a gente vai encontrar como ativos principais o depantenol e o extrato de flor de lótus. E esses são os únicos ativos realmente que a gente vai encontrar na composição. Vamos lá começar pelo creme de pentear. Vou pegar mais ou menos essa quantidade, que é uma quantidade que eu costumo usar. Olha, ele é fluido, mas ele tem cara de ser aquele fluido um pouco mais oleoso. Olha, ele tá brilhando bem, sabe? Essa coisa é mais oleosa. Então eu vou começar assim, né? Quando é mais oleoso, eu costumo usar um pouco menos de quantidade pra essa parte aqui. Minha aqui é uma parte 2A. Porque essa parte 2A, gente, ela pesa à toa. Em relação ao cheiro, eu não achei um produto super cheiroso. Ele tem um cheiro bem amadeirado. Bem amadeirado mesmo. Não achei muito cheiroso. Achei só, sabe? Indiferente. Mas não é o cheiro que parece que vai ficar no cabelo, não. Eu achei que ele ajuda a desembaraçar, mas não assim, um absurdo. Achei ok. Ele espalha fácil também. Eu acho que a consistência dele ajuda aí a espalhar bem. E acho que é um produto que rende bastante. Porque o pouquinho que eu coloquei, eu consegui espalhar muito bem no cabelo. Então eu acho que ele deve ter um rendimento muito, muito bom. Olha, gente, eu gostei bastante da aplicação dele. Bastante mesmo. Achei que ele espalha fácil. Ele é um creme, assim, que é fluido, mas é oleoso ao mesmo tempo. Então ele não é aquele fluido levinho, sabe? Ele só é fácil de espalhar. E também achei que meu cabelo sugou muito produto. No caso, eu não fiquei alimentando, sabe? Essa sede no meu cabelo. Porque meu cabelo gosta muito de óleo. Então eu usei o produto, mas não fiquei colocando muita quantidade. Porque eu acho que pode chegar a pesar o meu cabelo. Mas vamos ver aí como é que vai ficar esse resultado. Só que antes do resultado, eu vou aplicar com vocês agora a gelatina. E eu preciso mostrar pra vocês, gente, essa gelatina. Como ela é bonita. Olha isso. Ela é muito bonita. Ela é bem rosê, sabe? É uma cor bem bonitinha. E é aquilo, gente. A aplicação é daquele jeito que eu sempre falo com vocês. Então eu vou pegar uma quantidade aqui. Eu não vou pegar muito, gente. Porque por ser gelatina, eu já tenho medo de ressecar meu cabelo. Não vou mentir. Gelatina sempre resseca. Então eu vou pegar esta quantidade aqui, ó. Vou até pegar um pouquinho menos. Ó. Vou pegar essa quantidade aqui. Vou espalhar na minha mão. E vou vir amassando no cabelo. Ficar daquele jeito que vocês já sabem, né? Primoite total. E vou vir amassando. Ela não é uma gelatina com muita cola. Ela tem uma consistência um pouco mais leve. Não chega a ser super leve, igual de um gel. Mas ainda assim, né? Ela é uma gelatina. Então ela tem uma certa quantidade de cola. Não senti que ressecou o meu cabelo. Pelo menos, por enquanto. Não senti na hora da aplicação. E o cheiro dela é um cheiro bem leve. É igual do creme de pentear. A mesma fragrância. Só que é um pouco mais suave. Agora eu vou terminar minha finalização do jeito que vocês já sabem. Eu vou amassar um pouco o cabelo com a toalha de algodão. Vou deixar no plop. E já mostro o resultado pra vocês agora. No resultado, vocês vão ver o cabelo definido, selado, com brilho, bem macio. A gelatina, ela não chegou a deixar durinho na hora dela secar. Eu senti que ela deixou nada de durinho. E não ressecou o meu cabelo também. Mas eu senti um pouco de frizz. E senti que o meu cabelo ficou bem leve. Essa marca, eu nunca encontrei ela em lojas físicas. A não ser na Ikezaki de São Paulo. Que eu cheguei a passar por lá e encontrar ela lá. Mas eu não encontrei ela aqui ainda no Rio. Se você encontrou, deixa aí embaixo onde você encontrou. E ela é uma marca que é um pouquinho mais cara. Então os preços giram em torno de uns 40 a 60 reais por aí. Mais ou menos nessa faixa. Então é um pouquinho salgado. O que eu achei, assim, um pouco ruim. Porque o creme de pentear, ele vem em 300ml. Então eu tava esperando que ele fosse um pouquinho mais acessível. Eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eles são produtos que me entregaram qualidade. Eu senti realmente que são bons produtos. Mas eu senti que o meu cabelo, por ele ser um cabelo poroso. Que não curte tanta gelatina. O que acabou acontecendo foi que o creme de pentear, ele dá malnutrição. Ele tem bastante óleo. Eu consigo sentir isso. E ele realmente é um creme que me deu a sensação de que poderia deixar o meu cabelo mais selado, sabe? Na aplicação. Então, eu senti mais isso dele. Mas eu achei que a gelatina roubou um pouco disso dele, sabe? Por ela ser uma gelatina que... Ela não resseca o meu cabelo. Mas ao mesmo tempo é como se ela roubasse o que o creme deu. E aí ficasse no eles por eles, sabe? Então, na verdade, ela não chegou a ser ruim. Também não foi de toda boa, assim. Não é aquela gelatina que traz pra mim um selamento. Mas eu sei que isso é uma necessidade do meu cabelo. Porque o meu cabelo não se dá bem com gelatinas em geral. Justamente porque eu acho que as gelatinas acabam roubando um pouco da nutrição e da hidratação do meu cabelo. Que é um cabelo que precisa muito, sabe? Ele é poroso. Então, quando uma gelatina faz isso, ela acaba levando tudo pra ela e tirando dele. E como meu cabelo tem necessidade de beber óleo, eu achei que a gelatina acabou deixando elas por elas mesmo. Tirou um pouco do óleo, não tirou tudo. Então, eu acho que o creme de pentear, ele traz realmente toda a proposta do que ele cumpre. Mas a gelatina, ela pode talvez ressecar o meu cabelo se eu usar com frequência. E eu não vou mentir pra vocês. Eu gostei do resultado, sim. É o resultado que eu usaria, sim. O cabelo não ficou feio, nem nada do tipo. Então, meu veredito, gente. Ficou um pouco confuso, porque eu gostei dos produtos e eu mesma estou confusa. Eu gostei. Mas eu acho que tem produtos que são um pouquinho mais baratos. E conseguem me entregar a mesma qualidade e o mesmo resultado que esses aqui me entregaram. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já usaram? Vocês gostaram? Vocês têm vontade de experimentar? Conta aí pra mim aí embaixo. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.